Boa noite a todos, público presente, senhores vereadores e vereadoras, mesa diretora, e também a nossa imprensa Falada Escrita e também os internautas que estão em casa nos vendo. Agradecer a presença de todos, que mesmo com este frio, estão aqui acompanhando o trabalho do Legislativo de União da Vitória. Eu quero me reportar, senhor presidente, a dois fatos que aconteceram, primeiro, na semana passada, com relação ao Colégio da Polícia Militar em União da Vitória, e dizer aí da satisfação, da alegria de poder estar participando daquela audiência pública lá no Colégio Túlio de França, onde os senhores e senhoras vereadores aqui presentes também estavam, onde nós pudemos ver a importância de nós termos este colégio também aqui na nossa região. É importante nós entendermos que União da Vitória, ela é uma regional, de todos os municípios aqui no seu entorno. E a importância desse colégio da Polícia Militar dando esta oportunidade aos munícipes tanto de União da Vitória e região, no estado aqui do lado do Paraná, mas também de Porto União e também os municípios circunvizinhos aí de Porto União. Então nós tivemos a presença de várias autoridades, tanto de União da Vitória e Porto União e também de cidades vizinhas que vieram acompanhar para dar o seu crivo, porque quando nós fazemos uma audiência pública, ali é que vai sair a decisão de ter ou não ter algo no município. Afinal de contas, a população exerce um papel importantíssimo. E nós observamos a presença maciça. Os meios de comunicação chegaram a divulgar em torno de 500 pessoas no evento. Então isso é uma alegria muito grande para nós. Vocês sabem que nós somos um dos batalhadores nessa causa, juntamente com os outros vereadores, ou melhor, com todos os vereadores, porque essa é uma causa nobre. Uma causa nobre. Falar em educação, não tem nem o que discutir. Mas, infelizmente, nós escutamos ainda algumas pessoas dizendo que não deveria ter, que não precisava vir algo nesse sentido. Dizendo, vocês estão querendo militarizar a educação. Não, não é nada disso. Militarizar a educação seria se nós quiséssemos a polícia militar dentro das 15 escolas estaduais em União da Vitória. Não é nada disso, é apenas uma. E, como está constando o Lauro Miller. Então, é dar oportunidade ao cidadão, aquele que gosta dessa modalidade de ensino. Afinal de contas, moramos em um país socialista, republicano e democrático de direitos. Nós moramos em um país onde todos têm o direito e oportunidade. Então, o que eu falo a respeito do colégio militar? É uma oportunidade para quem gosta. Nós temos aqui netos, bisnetos, depracinhas, que inclusive foram para a guerra. E essas pessoas gostam dessa modalidade de ensino, da questão do militarismo. Então, nós temos que proporcionar. Nós somos agentes públicos e nós temos que correr atrás desta situação para oportunizar. E vai ficar a vontade das pessoas de querer ou não estar ali. Ninguém vai ser obrigado. Então, eu quero agradecer as pessoas envolvidas nesse projeto. Iniciando aqui pelos vereadores que assinaram o requerimento. E a aprovação aqui nesta casa, pedindo ao líder do governo, o deputado Lúcio Embacri, para que pudesse ele, como presidente, inclusive, da Comissão de Educação no Estado, fizesse essa primeira ponte, onde tivemos as visitas técnicas, tanto nós indo daqui até lá, no Colégio da Polícia Militar em Curitiba, e também o pessoal vindo de Curitiba, aqui visitando as instalações, e escolhendo o Lauro Mille. Passada essa segunda fase da audiência pública, agora estamos aguardando o decreto governamental para concretizar todo esse esforço que é em prol da nossa comunidade. Não poderia também deixar de falar da importância dessas parcerias para que isso aconteça. Nós sabemos que o Lauro Mille contempla ali o colégio municipal, a escola municipal. Nós sabemos que o Lauro Mille contempla também os cursos técnicos, mas aonde nós vimos, por causa dessa parceria, e este projeto ser tocado a várias mãos, como sempre falamos, então, tudo isso está sendo resolvido da melhor maneira possível para que quem saia ganhando, a própria comunidade. Aonde nós escutamos lá que os colégios técnicos do Lauro Mille estarão deslocando-se para o Túlio de França, vai dar, inclusive, também um up no próprio Túlio de França. O meu filho leciona lá, dá aula lá, e tem me falado. E ali a questão do Colégio Hilda Mello sendo deslocado também para os colégios aqui no centro. Então, quando você tem boa vontade, as coisas acontecem. Então, parabéns a todos os envolvidos. Secretaria Municipal de Educação, a pessoa do seu secretário, Ricardo Brunhago, o prefeito municipal, Santinho Roveda, que também está empenhado nessa causa. Mas não podemos deixar de dar um crivo também especial aqui na pessoa do senhor chefe do núcleo, o Carlos Pouzin, que fez um esforço junto com toda a sua equipe para preparar esse momento. E, claro, a quem está proporcionando isso no interior do Estado, que é o governo do Estado, Carlos Massa, o Ratinho Júnior, junto com o líder do governo, o representante da nossa região. Fiquei feliz de ver ali o comandante da polícia de Canoinhas presente, interessado também no projeto. Isso demonstra a importância. Então, fica aí o registro dessa noite de hoje a respeito disso. Peço para o senhor presidente mais um minutinho para me falar a respeito da secretaria do meio ambiente. Nós estivemos junto com o vereador Albino alguns dias atrás. Nós fomos solicitados pela comunidade no entorno, né, Albino, do cemitério de São Cristóvão. E, juntos, nós elaboramos um documento junto com o Albino. E nós fomos, então, até a secretaria do meio ambiente e nós recebemos aí a resposta. E estou feliz por ter recebido uma resposta positiva junto com o Albino, onde nós recebemos a resposta de que a secretaria de planejamento já está fazendo o projeto para a construção do muro lá no entorno do cemitério onde nós residimos, lá no bairro São Cristóvão. E também estão fazendo já a quantificação de material necessário para que lá possa ser dada uma melhorada naquele visual, que, conforme nós recebemos das pessoas no entorno, é a questão de quando vêm seus parentes visitá-los, aquelas pessoas que moram ali perto do cemitério. Era a cobrança. Então, nós estamos felizes porque recebemos essa positividade por parte do novo secretário, que, junto com toda a sua equipe, está preocupado com esse quesito. E nós observamos aí hoje que entrou também um projeto de lei a respeito da questão dos cemitérios, uma organização dos cemitérios. Parabéns às pessoas envolvidas. Nós estivemos, no ano passado, nas reuniões a respeito disso. Inclusive, nós estivemos na reunião com a senhora Sandra Jung, quando ela era secretária do Meio Ambiente. Nós estivemos lá com alguns vereadores presentes naquelas reuniões. Estivemos também ali na estação, ali no Espaço da Cultura, onde eu me lembro que o químico da Secretaria do Meio Ambiente, o Douglas Benício, esteve lá também nos explicando tudo a respeito. E eu fico contente porque essas reuniões não ficaram somente em reuniões. Elas estão sendo desenvolvidas. E chegando a um projeto importantíssimo deste aqui para nós, para nós aprovarmos, para dar as garantias necessárias para a secretaria envolvida para ela organizar este quesito. Então, na noite de hoje, era isso, senhor presidente. Só para deixar esse relato a respeito desses dois fatos, do Colégio da Polícia Militar e também da questão dos cemitérios a respeito de toda essa união de esforços para que as coisas aconteçam de bem para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Legenda Adriana Zanotto